1º de janeiro de 2022, pegaram o membro mais fraco, menos instruído. Bruno, só que o que foi a minha ideia na hora? Eu vi que nós estávamos com quase 250 pessoas, pensei assim, vou dar um tapa na cara deles ao vivo, né? Vou falar da Melissa Digital e vou falar o seguinte, olha, vou falar para o meu amigo assim, olha, eles conseguiram vir para a tua live, tiraram todos os teus moderadores, colocaram o moderador deles e estão fazendo, estão jogando nós um contra o outro. Então, fique atento, para mim poder passar a mensagem com credibilidade, eu fui obrigado a dizer o seguinte, olha, não achei justo derrubarem a pessoa no meio da fala dela, né? Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser injusto e tirar todos os teus moderadores sem conversar com eles. E aí foi aí, aí onde o coração dele balanceou, né? Aí nisso o Bruno entrou, e aí o Bruno caiu, daí o Jefferson entrou e deu a mensagem dele. E daí ele desabou e chorou, né? Mas ele é um patriota, é gente boa, né? Eu posso ter cometido erro. Mas eu gostei, Luiz, da fala que você teve, do seguinte, olha, você tem o melhor quadro de moderadores do TikTok em relação à direita. Se o Bruno derrubou, tem algum motivo. E você precisa primeiro entender o motivo pelo qual o Bruno fez isso, que às vezes é para te proteger. E ele não entendeu. Ah, meu, agora você... Estou feliz, estou feliz que você tenha ouvido eu falar isso aí, porque era isso que eu queria ter deixado bem claro ao vivo para as duzentos e poucas pessoas saberem, né? Eu sabia que você estava certo, eu sabia, porque eu confio em vocês, então eu sei que vocês estão certos. Mas lá na hora, para mim dizer assim, não, para mim dizer assim, para dizer, não, não, não tem que derrubar mesmo, aí a minha fala não teria credibilidade. Então, o que eu tive que dizer assim, né? E eu até achei, ao meu ponto de vista, agora conversando com vocês aqui, tinha que derrubar mesmo, depois eu vi para onde... Mas naquele momento eu achei que era bom ter deixado aquela fala, se bem que aquilo aí ia ir longe. O certo mesmo era ter derrubado, mas aí eu não... O certo era não ter subido, mas já que subiu... O certo era não ter subido. E aí é o quê? A orientação... É a orientação do GDO. Olha, Jefferson, por que eu ainda nem posso botar o GDO, né? Mas, na hora que eu puder, eu primeiro quero estar sabendo o que o grupo dá, porque eu não quero fazer nada contra o grupo, não quero queimar o nome do grupo. Vai que eu entro ali e vou queimar o nome do grupo antes de eu aprender. Então, acho que eu tenho que me preparar para isso aí, né? Eu vejo que vocês são bem intencionados, são pessoas honradas, decentes, tudo o que eu admiro numa pessoa que está no debate. Vocês têm. A ele, o Jeff, todos. A minha amiga que está na rolagem ali, a Rose, todos, todos. O Paulo. O Pedro. Eu sou o Rojão lá hoje, cara. Sim, sim, sim. A hora que ele começou a chorar, a Rose que estava lá, olha só, o Jefferson vai conversar contigo depois. Calma, não tem a oportunidade precipitada. Eu vi o que ela estava falando. Mas por que eu fiz aquilo? Para acabar com a palhaçada. Eu terminei com a live. Eu terminei com a live. Ah, ele chorou e se emocionou? Beleza. A gente conversou uma hora e meia depois com ele no telefone para ele entender por que eu fiz aquilo. E eu vou deixar bem claro aqui. Todo moderador que eu tenho e todos os moderadores que são GDO subiu aquele tipo de figura, a gente já vai fazer uma listinha e jogar no grupo. Isso. Tem que estar... É que ele não sabia. Subiu qualquer um da listinha, bloqueia. E quem é do GDO não pode subir. Mas é que tem gente do GDO que é moderadora e gente que não é do GDO. Moderadores do GDO, bloqueia. Tem uma lista de pessoas para a gente falar. A gente tem que calar a boca dessa gente porque não é interessante. Eles não têm nada para oferecer. A gente não tem nada para aprender com eles. A não ser que tu queira aprender o que é errado. Então, tu não serve para ser GDO. É, como pegar uma farmacologista intencionada, emocionada numa live, começar a coletar dados, descobrir o nome dela e abriram um... Ela já está respondendo... Vai responder quando voltar a terminar o recesso. Vai responder o processo porque ela ocultou e disse em live que ocultou uma cubana na casa dela. Isso é coisa que se conversa em live. E eu estava lá na barra de rolagem, lá no Roberto. Roberto, não fala nada não, senhora. Não tem que dar a explicação da sua vida, não. Eu disse, pelo amor de Deus, para de falar. Mas é que é o seguinte, é essa mania que a pessoa tem de... Não, eu estou ganhando presentinho. Estão falando que o que eu estou dizendo está legal. O pessoal está puxando o meu saco, eu vou abrir o verbo e depois... Não adianta. Não dá para brincar com esse povo porque esse povo não é amigo da direita. Essa história de... Ah, o fulano é de esquerda, mas é gente boa. Se ele fosse gente boa, não era de esquerda. Isso já tem que ficar bem definido. Acabou a ilusão. E ficou claro na conversa que houve uma ingenuidade. Houve uma ingenuidade. A ingenuidade foi grande. E houve também, gente, uma coisa qual eu e muitos outros aqui, a gente não está ligando para isso. Assustou ele quando ele viu 200 pessoas na janela dele chovendo presente. Foi confessado. Ele ali, ele já estava pedindo. Ele mesmo assumiu. E chegou uma hora que quando bateu 300 pessoas, ele olhou assim, cadê o pessoal do GDO? Estava todo mundo lá falando com ele na Barra de Rolagem, mas ele não conseguia ler, porque os 200 dela que estavam lá estavam perturbando a droga da Barra de Rolagem, não deixando ele ver os nossos comentários. E aquilo corria rápido, ele não enxergava que a gente estava lá. Ele não conseguia ver, porque passava muito rápido. Por quê? Eles montam um grupo, fazem um ataque coordenado em massa com no mínimo 150 pessoas e ficam comentando o tempo todo. Aí ele... Conselho. Subiu 100 pessoas, desativa a rolagem. Simples. Tu vai conseguir entender o que está sendo tratado ali. Eu já tenho um pouquinho mais de prática, eu já estou esperto na rolagem, eu fico conferindo quem está na live, eu consigo dar atenção para vocês, mas tem pessoal que está chegando agora que não tem essa malícia. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, até para me entender, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mas se a gente bloquear toda a esquerda, com quem que a gente vai falar? Só para me entender a mensagem. Será que nós não vamos ficar numa bolha? Será que nós não vamos ficar numa bolha? Não. Não. Não, porque já está vindo ó, nós já temos médicos, tem um virologista para chegar, que estão correndo atrás, tem um jurista já, só está faltando um economista, que já estão correndo atrás, tem dois advogados, tem um economista que está para vir, a live vai ser live de informação. Entendeu, Luiz? Quando você faz uma live de informação, é para quem não sabe, deixar o profissional discorrer, diferente do que estava naquela live, aquela palhaçada lá, um fisioterapeuta falando de medicina, como se ele fosse médico. Aquilo ali foi crime. Bem isso. O cara te refutando, e eu pinda a vida. uma coisa que a gente precisa ficar de olho por causa da esquerda, tem muita gente dizendo que é uma coisa que não é. É médico, é advogado, é o Raio do Pá, que ele fala coisas que nunca foram na vida. Pois é. Tem que cuidar com isso. O cara meteu um H falando que chegou da Bahia ontem, que estava lá naquela loucura lá, para fazer o quê? Massagem dos outros? Ah, vai te catar, pô. Pô, vai contar a história para a Bahia dormir. Pô, fazer o ouvido dentro de pinico, a gente já conhece ele. Fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta. Pô, então, cara, eu acho que é o seguinte, uma live informativa, vocês podem convidar os amigos, os parentes, fazer propaganda na rede social pessoal de vocês, que quando chegar aqui, o seu parente, a sua mãe, o seu irmão, seja lá quem for que vier, não vai ver aqui embaixo um palavrão, não vai vir nada, porque vai ter mais de 16 moderadores, barra de... que vai ter mais de 16 moderadores, 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 A CIDADE NO BRASIL